Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorares, se te machucares Lembrarás das promessas que eu te fiz Quando for impossível, calmarás a mim Lembrarás que sou teu pai ou me esquecerá Senhor, eu confio em ti Lembrarás que sou teu pai ou me esquecerá